Em Parnaíba, o Projovem Adolescente já existe há mais de um ano. Atende cerca de 300 jovens. Nesta próxima etapa, onde a área de abrangência é o São Vicente de Paula e o Santa Luzia, mais 300 adolescentes serão beneficiados. Para compor o quadro de profissionais do programa, a SEDESC na parceria com a UESP em Parnaíba, solicitou seis acadêmicos de pedagogia para a função de orientador social e três para facilitador cultural dos cursos de letras portugueses e história. Após a classificação, a seleção pela universidade, nós vamos estar ligando para os mesmos e fazendo uma entrevista. Após essa entrevista, nós vamos estar capacitando os mesmos para que eles possam estar mais capacitados dentro da área, dentro da metodologia do programa. Os acadêmicos, para concorrerem às vagas, precisaram apresentar currículo vitae histórico. Os classificados fecharão um contrato de quatro meses, que será renovado por mais um ano. Para o cargo de orientador social, a remuneração será de 400 reais e o facilitador cultural, 300. Esse convênio só vem trazer benefícios principalmente para o aluno e para a instituição como um todo, porque isso vai preparar este aluno, a formação dele, na hora que ele for competir com o mercado de trabalho. Então, esse convênio só vem trazer um grande benefício, tanto para os cursos como para o aluno. Como é que foi a procura dos alunos por essas vagas? Foi grande, a demanda foi muito grande. Infelizmente, não pudemos atender a todos, mas a quantidade de alunos que nós vamos atender já é bem satisfatória. Você acredita que eles vão desempenhar um bom trabalho nas funções? Com certeza, pelo potencial dos alunos que nós temos aqui na instituição, vai atender muito bem. Segundo a coordenadora do Pro Jovem Adolescente, Silene Aragão, já está acontecendo uma campanha de mobilização no bairro Piauí, onde mais 100 jovens serão beneficiados. E também no bairro Mendonça Clark, que já atende a 100 adolescentes e passará a atender 200. Música Música